Rita, Perla! A CIDADE NO BRASIL Se acabou nosso amor, se acabou Um ponto final neste sonho E não dá pra continuar Uma história que vai se apagar com o tempo Se acabou nosso amor, se acabou Seguimos as leis do jogo Mas não dá pra continuar Uma história que vai se apagar com o tempo Foi olhando em seus olhos Que eu senti de repente Nosso amor se acabando Entre beijos e abraços Coração em pedaços Chegava o momento Era um sonho tão lindo Que nos foi envolvendo De repente acordamos Esse amor proibido Que já não faz sentido Só machuca minha alma E agora o que responde nós Lembranças de um amor tão louco E então não estou Por causa desse amor Se acabou nosso amor Se acabou nosso amor, se acabou Mas não dá pra continuar Uma história que vai se apagar com o tempo Se acabou nosso amor, se acabou O ponto final deste sonho E não dá pra continuar Uma história que vai se apagar com o tempo Muito prazer em recebê-la Você é um grande talento Da nossa música Quer dizer É paraguaia Mas é da nossa música Do nosso Brasil Brasilzão Do Brasilzão Donizete Muita graça A minha irmã Tão lindo como este Aplauso A todos meus irmãos A todos meus irmãos Brasileiros Paraguaios E seus pais assistem o programa Lá no Paraguai É isso? Não Não, meus padres estão Neste momento Ah, estão aqui em Brasil Em Brasil Passando comigo E a todos os pais A todas as mães Meus fãs Um beijo gostoso É isso aí Nós estamos chegando Muito linda E o disco? É? Já saiu o disco dessa música? Não, vai sair Eu estou gravando Tá gravando? É, e muitos shows Então vou Tá certo A Perla é um recordista De show Estou nessa novela Do SBT Da Abertura Maria Helena Parabéns pela música E a versão Junto em espanhol Com português Meu e de João Plinta Agora, Perla Eu gostaria É um prazer muito grande Receber você aqui No especial sertanejo